Quando, caralho, última opção, o cara não vai ficar desarmando todo mundo, porque é difícil pra caralho, mesmo quem é treinado, às vezes vai errar, então é a mesma coisa faca, como é que a gente briga de faca? A gente briga de faca pra ir pro hospital, irmão. Qual é o objetivo do combate com faca? É ir pro hospital, é o sair vivo e ir pro hospital, não morrer. E o outro? E o outro? O outro tem que ir pro hospital, o outro tem que morrer, né? Porque assim, não tem como, a gente, o pessoal de casa pra entender, quem vier depois, foi curioso, porque foi comigo e eu te falei, né? Já quem tinha amigo, eu falei, pô cara, eu tinha outra ideia, né? O Gabriel coloca uma dinâmica de todo mundo de camisa branca, uma faca de borracha, pra todo mundo ter em casa conseguir visualizar mentalmente, tem vídeo, eu tenho vídeo, a gente tem vídeo nosso aqui, salvo. E molha a ponta da faca com guache vermelho, então, se eu toquei nele, vai ficar lá, como supostamente sem grosso, se ele tocou em mim, vai ficar assim. E eu saí, o que eu falei pra você no final do curso? Pô, eu achei que eu ia sair limpo, eu vou sair limpo. Não, a gente saiu, parecia que tinha virado um caminhão de tinta em cima da gente, pô. Não tem como, entendeu? E a gente ainda deu sorte, né? O azar meu, que botaram o nosso combate com o dobro do tempo, né? É, esqueceram.